Muito bem! Queridas amigas, queridos amigos, estamos aqui para mais uma live. Dessa vez eu tenho um convidado muito especial também, como foi a convidada de ontem. Hoje eu vou falar com o doutor Ricardo. O doutor Ricardo Balsinelli é um querido amigo, companheiro de jornada, um médico incrível que trabalha com a Ayurveda e com outras mil terapias. Vocês vão conhecer um pouco mais dele hoje. E a gente vai falar sobre a Ayurveda e ciência contemporânea. Como que o Ayurveda e a ciência contemporânea se conversam. E como que a gente entende as lacunas, onde que a ciência contemporânea, a medicina contemporânea, não chega tão bem ainda. E aí a gente tem toda a explicação da Ayurveda. Então pessoal, muito bem-vindos. Quero saber se vocês estão me escutando bem. Me fala aqui, vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Imagem. Tudo bem? Dá um ok aqui para mim. Vou chamar o Ricardo, vou deixar ele entrar. Aproveitem o conhecimento do doutor Ricardo, porque ele realmente tem um conhecimento exímio, incrível. Então aproveitem essa live. Live aula, né? Uma live barra aula. Tudo ok. Ótimo. Obrigado. Puxando o Ricardo aqui para dentro. Vamos ver se funciona. Ótimo. Salve, salve. Ótimo. Saudações. Tudo bem? Beleza, meu caro. Você está acertou? Bem-vindo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para te ouvir melhor. E aí, querido, tudo bem? Beleza, e você? Tudo bem. Tudo bem. É um prazer te receber aqui. Valeu. Eu que agradeço o convite. E conta um pouquinho de você, da sua trajetória, para o pessoal que não te conhece, saber um pouquinho mais de você. Beleza. Suas especializações. Não sei se dá tempo de você contar todas as suas especializações, né? Mas, pelo menos, as principais. Eu passo rapidinho. Então, eu fiz a faculdade de medicina. Desde o começo da faculdade, no segundo ano, comecei a estudar medicina tradicional chinesa. Aí, no final da faculdade, decidi e fiz a residência de medicina chinesa lá na Unifesp. Meu último estágio na residência foi um estágio optativo que eu fiz no Menshekan, que é o Hospital de Medicina e Astrologia Tibetana, Dalai Lama, lá em Dharamsala. Depois, eu fiz a formação em Ayurveda, porque a medicina tibetana é uma mistura, né? Do Ayurveda com a medicina chinesa, aí que eu conheci o Ayurveda. Aí, eu fiz a formação em orto-molecular. Fiz a formação em instrutor de mindfulness. E fiz minha formação também em psicoterapia assistida com psicodélicos. Também tenho feito aí coisas pra mim, mas formação em pilates, ticum, porque a nerdice não permite parar de estudar, né? Que bom, né? É bom, é bom. Ô, Ri, agora, gente, vocês vão perceber que eu chamo o doutor Ricardo de Ri, porque a gente é próximo e tem uma amizade, né? Mas é doutor Ricardo pra quem tá chegando. Ô, Ri, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá mais forte, né? Cara, estamos trabalhando pra vatir e se diminuir, né? E aí, consequentemente, eu ganho massa muscular e faz parte do tratamento. Nossa, entidamente você tá mais forte. Dá pra ver assim, né? Não sei. Quantos quilos você ganhou? Cara, não é tanto, mas assim, pra mim, a proporção pro meu peso, eu ganhei 3 quilos, né? Nos últimos tempos. Então, mas tudo focado em massa, é. Boa, boa. Ah, eu acho que esse já é um tema bom pra gente começar, né? Assim, qual a importância de ganhar massa muscular, principalmente pra quem tem um vata agravado, né? Como isso é importante? Cara, isso é importantíssimo, né? Porque... O vata, ele agrava por dois fatores, principalmente, né? Ou por bloqueio do fluxo dele, né? Compreendendo que o vata tem relação com o que tem movimento, né? Então, tchalaguna, né? A qualidade do movimento é uma qualidade do dosha vata. Então, você não pode obstruir o caminho dele. Por isso que, né? As massagens, a acupuntura, todas as... A atividade física, alongamento, tudo isso que ajuda na circulação do vata é importante. E o segundo ponto é o vata agrava pela luguna da leveza, né? Então, a gente ganhar massa muscular, ganhar peso é importante pra pacificação do vata. Também, muito importante, até falei numa live com uma geriatra, um outro dia, a síndrome do idoso frágil, né? Então, hoje em dia, o que a gente mais tem é pessoas tendo longevidade, mas não tendo qualidade de vida. Por quê? Porque perde massa muscular, né? Então, hoje o músculo é considerado um órgão. Finalmente, né? Porque o Ayurveda já chamava o músculo de um dato, de um tecido, praticamente um órgão aí. E agora eles falam que o músculo é um órgão que ele tá relacionado com várias vias metabólicas, com questões hormonais. E também com longevidade. Hoje fala-se da importância do músculo pra longevidade por várias questões metabólicas, mas também evitar quedas, evitar perda de equilíbrio, evitar várias questões. Então, assim, músculo é bom ter tonificado sempre, né? Ótimo, ótimo. Isso é muito importante, viu, pessoal? Isso que o Ricardo tá falando, assim, porque muitas vezes, eu vejo, né, Riki, no nosso meio, mais ayurvédico, haribo, yoga, que é uma delícia o nosso mundo, eu amo, né? Eu amo viver nesse mundo. Mas muitas vezes a gente acaba focando muito em respiração, em meditação, em movimentos suaves. E o músculo, ele precisa de estímulo pra crescer, né? O músculo, ele precisa de nutrição e estímulo pra ele poder crescer e perdurar e ficar saudável. E aí eu vejo que muitas pessoas pecam, né? Porque realmente o ambiente de academia não é o ambiente mais agradável pra muitas pessoas, né? A gente pensa, nossa, entrar na academia, aquelas músicas que você fala. Eu adoro música, né? Eu realmente, eu sou um apaixonado por isso. Eu tenho vontade, às vezes, de entrar na academia e falar, posso pôr minha playlist só um pouquinho? Vocês vão ver que a galera vai treinar bem melhor. Mas, assim, muitas vezes a academia acaba sendo uma ferramenta muito importante, né? Principalmente pra quem é vata, quem não tem facilidade em ganhar musculatura. Às vezes tem que encarar ou, enfim, fazer um funcional, alguma coisa assim. Tirar esse tabu, esse preconceito, né? De academia e pela saúde, né? Em nome da saúde. É, compreender que é isso. Muitas vezes a pessoa pergunta, ah, mas eu faço yoga, é suficiente? Eu falo, não, não é. Então, assim, o yoga, desde as suas origens, ela é uma prática, que é um caminho espiritual, né? Ela não é uma prática pra ganhar massa muscular, nem pra ter longevidade. O objetivo da longevidade tá no Ayurveda, né? Então, a longevidade é um sistema dentro do Ayurveda, que é estudado pelo Ayurveda. E o Ayurveda fala de Vyayama e não de yoga. Então, o Ayurveda fala de atividade física, de exercícios que tonifiquem a musculatura. E o yoga, ele é importante, é citado também, né? Nos textos clássicos, mas eles falam sobre yoga pra buscar moksha, que é um processo, um tipo de experiência espiritual, né? Então, os dois são importantes, mas a gente tem que lembrar que é isso. Não é só a prática do yoga. A prática de exercícios que ganham massa muscular é muito importante. Claro. Inclusive, se você estudar Ayurveda, você que tá escutando a gente, se você estudar Ayurveda, praticar Ayurveda, pode ter certeza que a sua prática de yoga vai ficar mais profunda, vai ficar mais estável, vai ficar mais gostosa. Porque eu sinto que, no fundo, no fundo, a Ayurveda, ele é esse receptáculo do yoga, né? A gente cria um ambiente seguro pro centro, né? Ele realmente poder acontecer com intensidade. Mas se não, é o que a gente tá falando. Fica no centro, sem proteção. E aí a gente vê esse monte de professor, infelizmente, né? Agravados em vata, ansiosos, correndo, com o tapetinho de um lado pro outro, falando, não, 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 calma, é o contrário, assim, né? É outra coisa. Então, vale muito a pena, né? Estudar Ayurveda pra poder praticar melhor. E falando em músculo, já que a gente tá falando, eu quero te fazer uma pergunta bem, bem, bem objetiva, que é algo que eu tô, assim, né? Agora, cada vez mais me aprofundando. Você considera... Então, gente, vou fazer uma pergunta mais específica aqui, hein? Pro Rico. Aproveitava o momento com ele aqui, que eu também quero conversar. Você considera um grama por quilo de massa, um grama de proteína por quilo de massa corporal uma boa média? Ou a gente tem que ir pra 1.6, 2.0? Qual a sua visão, assim, na prática mesmo, né? Pensando, assim, no prato do dia a dia, o que você acha? Então, eu acho que é muito interessante essa questão. Eu acho que entra na individualidade metabólica. Acho que 1 grama por quilo de peso pra um pita, que já tem uma tendência a acumular tecido muscular, tá ótimo. Porque eles já tem vias, por exemplo, de emitor, vias metabólicas que constroem tecido muito fácil. Mas, o que eu vejo é que a maior parte das pessoas precisam estar entre 1 e 2, né? Então, 1.5, 1.6, e aí é isso. O atleta de alto desempenho vai precisar mais, né? Então, acho que depende bastante da individualidade metabólica. Acho que os vata vão estar lá num ponto mais alto dessa média, por conta da dificuldade, né? Eles têm, geralmente, vias de AMPK, né? E mais ativos. Então, é isso. Vai ter uma tendência a secar, ganhar tecidos mais de resistência do que de massa, né? De volume. Então, vão precisar mais de exercícios resistidos e uma quantidade de proteína maior. É, mais catabólico, né? O vata, ele vai ser mais catabólico, ele precisa de uma ajuda para o anabolismo. Ó, gente, quem estiver escutando a gente, se vocês puderem fazer essa... Pega uma semana, 15 dias aí da vida de vocês e tenta fazer esse cálculo. Tem vários aplicativos que falam, né? Quanto que você está comendo de proteína. Eu estou falando isso porque eu, como vegetariano, né? A vida inteira, assim, quando eu comecei a fazer esse cálculo, eu falei, gente, eu estou comendo assim, estou comendo zero de proteína aqui, né? Achando que eu estava arrasando com a minha lentilhinha, com o meu feijãozinho. Eu estava comendo, sei lá, no dia, 20 gramas de proteína. De verdade, assim, né? Então, vai a pena a gente ficar esperto, porque queremos, né? Uma vida mais ecológica, uma vida mais saudável, mais ecológica. Também é a nossa ecologia interna, né? Então, ver estratégias para conseguir um nível de proteína adequado, isso é muito importante. Eu acho, de novo, né? Do mundo Haribo, Yoga e Herveda, a gente precisa estar atento nisso. É, então, eu acho muito difícil bater proteína, quantidade de proteína, principalmente para pessoas mais altas, mais pesadas, só na parte vegetal, sem uma suplementação, mesmo que seja de proteína vegetal. Muitas vezes é difícil mesmo. E, bom, falando, né, então, proteína, digestão, eu tenho um tema que eu queria me aprofundar com você, que é um tema que está em voga, assim, né? Cada vez mais as pessoas têm um frenesi no mundo da ciência, que é o eixo de gestão intestino-cérebro. E é muito interessante, porque, na verdade, a gente fala isso há 5 mil anos, né? Mais ou menos, textos de 4 mil anos, e agora, sim, tem se falado muito nisso. Onde que você vê que é a conexão do que tem se falado agora, desse gut-brain axis, e do que a gente já fala do Ayurveda, há, literalmente, milênios, né? Qual que você vê, assim, aonde é o lugar que a gente pode falar, assim, aqui a gente encontra essas ciências, elas falam a mesma língua? Então, né, aí a gente falou que o músculo virou um órgão, e um novo órgão que a medicina agora está chamando de microbiota, né? Então, a gente sabe que as bactérias, fungos e vírus que moram no nosso trato digestivo são muito importantes para a metabolização de diversas substâncias e entregar na nossa corrente sanguínea substâncias que são importantíssimas, né? Então, o que eu vejo? Essa microbiota intestinal está sendo cada vez mais estudada e sabe-se, né? Sai um artigo da Nature, esse ano, que eu dei até aula, dei uma aula de depressão que eu peguei um artigo da Nature e destrinchei ele. E uma das partes é só alimentação, né? E não só o que você come, mas como que está o seu estado intestinal. Eu vejo que a importância de como um intestino saudável vai entregar metabólitos para a corrente sanguínea para organizar a liberação dos neurotransmissores, né? Que é onde agem, por exemplo, os antidepressivos, aumentar a serotonina, aumentar a noradrenalina, dopamina, né? Esse pessoal que fica tomando banho frio fala não, isso é bom, é bom porque libera dopamina, mas depois de longo prazo vai agravar o VAT e vai bagaçar tudo, né? Então, assim, é muito interessante como que essa relação do intestino, né? Já era falada e vejo que, assim, ponto importantíssimo, incrível que as pessoas ainda não se tocaram é formou gases, vai dar problema. Por quê? Gases e a importância, assim, como é normalizado os gases, né? As pessoas, tipo, vão e vai num médico convencional, ó, tenho gases, não é nada, toma um luftalzinho, toma um negócio aí que tá tudo certo. E, assim, a barriga tá inchando, tá tendo gases, tá errado, tá com o VAT, tá agravado. E pra microbiota isso já é um sinal de desbiose, mostra que a sua microbiota intestinal não tá em equilíbrio. Você provavelmente tá com um excesso de bactérias fermentadoras, né? E isso pode estar trazendo prejuízos pra saúde. Então, o que eu acho que é importante dentro desse eixo intestino-cérebro? Pessoas que têm um alto nível de ansiedade, se movimentam demais, batem o pé, e têm todos esses sintomas de ansiedade, de expectativa, observa a digestão. Vê se não tá com um excesso de formação de gases, porque esse pode ser um primeiro ponto a se tratar, né? Então, muitas vezes essa pessoa tá lá com alto nível de ansiedade e tá fazendo meditação, tá fazendo pranayama, tá fazendo psicoterapia, tá bonitinho, tá tentando ali pela via tradicional tratar o seu nível de ansiedade. Mas se não for pelo corpo, vai ser muito mais difícil, né? Então, eu acho que esse olhar pro trato digestivo tá com gases, tá com a barriga inchando. Às vezes é isso, eu pergunto, você tem gases? A pessoa fala, não, eu não tenho muito. Sua barriga incha? Você percebe que assim, de manhã, sua barriga tá de um jeito, vai passando o dia, vai passando... A sua barriga vai ficando meio inchadinha. Ó a Marcela ali falando, que é verdade, por quê? Tem gente que vai sentindo, nossa, a calça... Eu ponho a calça de manhã, tá num jeito, do fim do dia, tá meio apertada. Que é bem naquela região do vata, onde eu moro o vata, que é entre o umbigo e o pubis ali. Essa região vai dando uma inchadinha, a pessoa fala, ai, será que é meu útero? Ah, eu acho que é da TPM, que também na TPM, muitas vezes a microbiota influencia em mais processos de TPM, mas daí é outro assunto. Mas assim, inchou essa região, pessoal, é sinal. O vata está em excesso. Provavelmente, se você acordou e a barriga tá mais lisinha, mais planinha, ela vai inchando durante o dia, provavelmente é algo que você está comendo durante o dia. Olha a Dé falando ali. Minha barriga três vezes mais no final do dia. Por quê? Isso é muito comum, gente. E isso é a base de várias doenças. Várias doenças. Sejam doenças cardiovasculares, neurológicas, hoje a gente sabe que tá muito relacionado com isso. E aí, alimentação... Ah, Tiaga, querida, falando que é isso, a alimentação muda, porque a gente precisa tirar os alimentos mais fermentativos, provavelmente, que é igualzinho que o Ayurveda falava. Hoje a dieta low food map, que é a dieta de baixa fermentação, é muito parecida com a dieta pra pacificar vata de milhares de anos atrás. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque os gases têm que ser tratados pra esses distúrbios emocionais, de ansiedade e tudo mais. Claro, claro. É o que você já falou, né? E assim, se fala muito de doenças psicossomáticas, mas a gente tem que pensar que muitas doenças somato, né? Assim, começam no corpo e vão pra mente. E aí a pessoa tá lá tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, não cuida da alimentação, melhora um pouquinho, volta no psiquiatra. Não, tem que ajustar a dose. Realmente, a gente vai ter que ajustar a sua dose. Mas eu falo, não, calma. Antes de ajustar a dose, vamos melhorar seu intestino? Vamos limpar seu intestino? Isso é algo assim, não é... A gente não tá falando de algo surreal, né? Pessoas que começam a se alimentar bem, cuidar, né? Comer uma alimentação mais pura, tomar um chazinho de gengibre. De repente fala, nossa, parei de ter aqueles pensamentos obsessivos, né? Minha mente tá mais limpa. Nossa, acordei de manhã e me deu vontade de falar bom dia. Só, claro, seu intestino tá funcionando. Você parou de gerar inflama... Assim, eu acho que uma forma da gente explicar, né? E assim, que é bem prática. Imagina, imagina o seu corpo travando uma batalha constantemente, constantemente, em cada célula, em cada célula do seu organismo. É isso que uma inflamação generalizada faz, né? Uma inflamação crônica o tempo inteiro. Toxina em cada célula. Vai gerando toxina. Aí seu corpo fica tentando digerir aquilo. Fica tentando digerir. Gera fatores inflamatórios. Cai na corrente sanguínea. Cai no sistema nervoso. A pessoa vive num estado de luta e fuga, né? Ela tá lutando. Só que ela acha que tá lutando ou fugindo de algo fora. Só que, na verdade, é dentro dela, né? Não tá agradável essa inflamação dentro. Aí a gente começa a desinflamar, faz uma dietinha, tira a Coca-Cola, vai tirando o pão branco. Aí a pessoa fala, nossa, não aqui. A vida vale a pena ser vivida? Não aqui. Não mudou nada, né? O marido continua no pé no saco, o trabalho tá chato. Mas assim, pô, realmente a vida se torna mais agradável. E a gente começa isso no intestino. Isso é algo que eu acho que tinha que ter outdoor, né, Ria? A gente tinha que colocar, assim, cartazes na rua, assim, cuide do seu intestino. Cuide do seu intestino. É algo simples. E é simples, né? A gente não tá falando de tratamentos surreais, assim, né? Nós estamos falando de tecnologia da NASA, do Vale do Silício. A gente tá falando de arroz com lentilha, kitcher. E a gente tá falando de uma questão que é isso, né? Observou que tá tendo essa distensão abdominal, uma pessoa até fala, mas a low food map é muito restritiva. Mas a low food map não é uma dieta pra sempre, né? Ela é uma dieta enquanto você estiver fermentando. Então, isso que é lindo do Ayurveda, né? A medicina moderna, muitas vezes, tenta achar, sei lá, a pirâmide alimentar que é adequada pra vida. E, assim, isso pra ser saudável. Putz, não existe isso em nenhuma medicina, né? Nem tradicional. Nem tibetana, nem chinesa, nem das partes dos indígenas aqui, que eu fiquei no Xingu, né? Também estudando plantas medicinais e fazendo trabalho voluntário. Então, assim, não existe uma dieta que você vai fazer sempre. Você vai ter que adequar a sua dieta de acordo com o seu metabolismo e com o seu estilo de vida hoje, com a temperatura, com o ambiente. A gente é um sistema que tá em movimentação, tá em adaptação, de acordo com a nossa fase da vida, com o clima. Então, dieta FODMAP não é pra vida inteira. Dieta mediterrânea não é pra vida inteira. Você tem que usar a dieta, a estratégia da dieta, de acordo com a sua necessidade atual, né? Então, isso que é o mais interessante, o mais importante. E, dentro desse processo, a gente tem o quê? Você ir ajustando. Então, por exemplo, a dieta vegetariana, como a gente falou, por vezes tem pouca proteína, e não só pouca proteína, muitas vezes tem muito alimento fermentativo, né? Então, a gente fala da lentilha, os feijões, que são as melhores fontes de proteína vegetal, são muito fermentativas. Ai, meu Deus, e agora? Então, eu fermento, agravo o vata, aí perco o peso, aí fica esse rolo. Então, por exemplo, tem algumas proteínas que têm baixa fermentação. Eu uso uma proteína que a base é de semente de abóbora, por exemplo, que ela não fermenta, né? Ela é baixa em food map. Então, você tem que... Aí, eu melhoro... O que eu faço? Eu volto a comer os grãos, volto a comer os feijões. Por quê? Melhorou, regulou a microbiota, você pode expandir de novo a dieta para ir reintroduzindo os alimentos que antes você podia não digerir, mas que hoje você digere. Por isso que esses exames, muitas vezes, de intolerância alimentar, eles são interessantes, eles vão conseguir diagnosticar o que você não consegue digerir hoje. Mas, se você faz um tratamento adequado para melhorar o agne, e, consequentemente, para a medicina moderna é você reorganizar a sua microbiota intestinal, muitas vezes, o que você não digerir antes, você começa a conseguir digerir. Então, isso é muito interessante. O que é mais difícil? É você quando tem alguma alteração genética, porque aí o gene é mais intenso ali, né? Então, fica mais difícil de mudar. Mas, muitas vezes, o que você tem intolerância é algo passageiro. Posso te... fazer uma pergunta aqui, aproveitar que você falou uma coisa assim. Hoje, a gente tem artigos e a ciência mostrando que a gente consegue também desligar esses genes, né? Assim, chavinhas que são de diferentes tipos de doenças, a gente consegue, pelo menos, abafar e não deixar que elas se expressem geneticamente, né? Isso também é possível. Isso. Alguns genes, sim. Alguns genes a gente consegue ligar e desligar através de um processo que se chama epigenética, né? A gente consegue acetilar ou metilar estonas, que são proteíninhas que exatamente codificam aquele gene. Então, o que acontece? Dentro da questão genética, o nosso hábito de vida influencia muito essas proteínas que vão gerar atividade nos genes. Então, o que acontece? Tem atividade física, alimentação adequada, nível de estresse equilibrado, bom nível de sociabilidade. Tudo isso vai influenciar com que você ligue, expresse proteínas que vão agir lá nos genes expressando ou não determinado gene. Porque é isso. Muitas vezes as pessoas falam ah, porque eu tenho o gene do câncer de mama. Tá bom, mas você nasceu com câncer de mama? Não. Tipo, o gene tá lá. Por que ele não tá expresso? Porque ele tá desligado. O seu processo é manter esse gene desligado. E o que vai manter esse gene desligado é a epigenética, é o seu estilo de vida. Então, é muito importante esse tipo de consciência. O gene tá aí, mas ele pode ficar bem quietinho e desligado se seu estilo de vida estiver adequado. Vamos lá, hein? Agora eu vou fazer que nem eu fiz ontem com a Carol Carvalho, que também é professora do curso de formação, que nem o Ricardo. Eu vou fazer uma pergunta meio de revista, assim, pra você. Como se fosse a, sei lá, isto é agora. Doutor Ricardo, quais seriam as três práticas que você considera mais importantes pra não ativar esses genes, ou melhor, assim, pra ter a nossa epigenética mais controlada? O que você diria, assim, ó, pessoal, vocês que estão nos escutando, A, B e C. Se você quiser um D e E também, vai, pode ficar mais livre. Acho que alimentação é um ponto muito importante, atividade física, o gerenciamento de estresse e sono. Acho que é uma coisa que até o Matheus Macedo, lá do Vida Vida, fala dos quatro pilares, eu concordo, assim. Eu adicionaria alguns outros pilares, tipo, os que são da medicina do estilo de vida, né, a sociabilidade, acho que a parte social, o impacto que a gente vê da pandemia até hoje na saúde mental é gigantesca, né? Ó, tô me ajeitando aqui porque eu tô... Agora eu não fico mais sentado em cadeiras, eu sou o cara contra a cadeira. Eu fico me movimentando. Ai, você. Engraçado. Porque ser humano entrando, ficando na cadeira fica muito... O conforto demais também é prejudicial. Ó, e mais um ponto. Não fique confortável demais. É prejudicial pra saúde. Movimentar faz... Você tá sentado aonde? Numa bola? Não, tô sentado nos travesseiros aqui, no chão. Agora eu tô um cara mais perto do chão pra pacificar meu barro. Boa. Gostei dessa aí. Gostei dessa. Então, o que acontece, eu acho que é isso, né? São esses pilares, a medicina do estilo de vida é muito interessante, ela fala bastante sobre esses pontos que é mais ou menos o que o Ayurveda já falava, né? Tá tudo incluído ali no Dhinacharya. As pessoas falam falando, ah, raspar a língua de manhã, né? Fazer atividade física, viaima, passar o óleo na pele. Isso tudo tá dentro do Dhinacharya, mas é muito interessante. Da parte do meio do Dhinacharya pra frente, no capítulo lá do Ashtanga Aridaya, ele fala, trate amigos, né? Deixe os amigos próximos, as pessoas ignorantes. Trate bem, mas não fique próximos a elas. Fique próximo de pessoas sábias. Então, nossa, cara, você começa a pegar o capítulo, né, do Dhinacharya, do que deve ser feito diariamente, não é só essa rotininha. A maior parte do que é o que a gente sabe hoje, que é muito difundido, muitas vezes é o que gera produto, né? E é o que dá pra ser vendido. Então, ah, o óleo de ergelim, ah, o não sei o que, compra isso, compra aquilo. Mas, cara, no capítulo dele, fala, assim, o quanto você deve, como eles falam também, de rezar pros planetas benéficos e malévolos, pra você ter... Então, assim, a parte astrológica, a parte espiritual, a parte social. Acho que sem esses pontos, é muito difícil ter saúde, né? Acho que tem a base do que é mais, ali, o mais grosseiro, né? Então, exercício, tudo que vai gerar um impacto metabólico grande, né? A automassagem e tudo mais. Mas essa parte sutil, espiritual, social, tudo isso é maravilhoso. Com certeza. Com certeza. Isso é muito importante, né? Assim, principalmente numa concepção cada vez mais do capital, né? Da gente ter que render e vender e comprar e ganhar dinheiro e ser eficiente. Acho que as mídias sociais atrapalham um pouco nisso, né? A gente sempre tem que ser super, tem que ser muito eficiente, tem que trabalhar muito. Só que tem um lugar que a vida, a gente não foi criado para ser o super-homem, né? Fomos criados para serem seres humanos, sociáveis. Vivíamos em bandos, né? Com show panas, uma virada para os outros. Antes, éramos caçadores, coletores que caçavam juntos, que fazíamos fogueira juntos, a gente cantava junto. E hoje em dia, está cada um afastado, trabalhando, correndo atrás do seu. Só que é bonito isso, né? Quando a gente começa a dar valor para o que tem valor na vida, como a nossa saúde, ela ganha valor também. Porque... Exato. A saúde, ela está virando quase um produto. Eu acho que a gente está correndo um risco. Eu vejo algo muito bonito das pessoas darem mais atenção para a saúde, porque tem gente que critica, né? Agora virou moda ir na academia, agora virou moda fazer crossfit. Eu falo, gente, que legal! Quando eu era adolescente, a moda era fumar malboro. Que bom que a moda desses adolescentes ainda é tipo maravilhoso. Deixa com... Assim, vamos só, né? Dar uma ajustada, mas que bom que a gente está nessa moda. Mas a gente não pode transformar isso também em algo que seja um sofrimento, algo assim que... de competição. A gente está falando de uma saúde interna, de uma sensação interna. Eu acho bonito isso, né? Você sair da zona de conforto para ter mais conforto, para aumentar a sua saúde. Não, eu estou sentado no chão, é mais confortável, mas minha saúde vai melhorar. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Acho que se desafiar, principalmente se a consequência é ter mais saúde, poxa, que incrível, né? Então, assim, acho um desafio por dia que te tire de um conforto, mas que depois de alguns dias isso vai te trazer mais bem-estar, né? Então, toda mudança exige energia, exige um pouco de desconforto, mesmo que vá te dar, né, aspectos positivos depois. E é o que eu falo para os pacientes. Muitas vezes, vem pacientes com várias alterações, né, metabólicas e coisas assim. Eu falo assim, ó, eu vou te fazer, vou te ajudar, por exemplo, com uma suplementação. Isso vai te dar mais energia, mas não pegue essa energia e deita no sofá e fica, ai, que gostoso. Não, pegue essa energia e use para mudar um hábito ruim, né? Então, pegue essa energia e faça mais exercício, pegue essa energia e reduz o consumo de algum alimento que não é adequado, né? A suplementação, que hoje também está na moda e, nossa, vai para os Estados Unidos e aquele, né, a meca da suplementação e a galera pira. Mas, assim, gente, suplementação é a, tipo, é a cereja do bolo ali. O estilo de vida impacta muito mais na saúde do que qualquer suplemento, né? E aí, e vem essas ondas de, agora eu estou fazendo uma aula de cannabis medicinal. Nossa, por que o CBD? Nossa, por que não sei o que? Eu falo, gente, é, tá bom, dá uma melhorada ali. Mas, se você não mudar o estilo de vida, não caia nessa, da indústria da suplementação, não, de que, ai, vai ser milagroso. Não vai nada. Eu adoro, adoro isso. Você já falou algumas vezes isso, né? Já falou na aula, no curso, já falou nas nossas lives. Eu adoro essa sua frase, a suplementação é a cereja do bolo. É uma cereja muito gostosa e valiosa, né? Assim, às vezes, essa cereja, putz, que delícia, né? Tomar um suplemento. Mas, assim, o bolo mesmo, ele é feito no dia a dia. Isso a gente precisa entender. não adianta ficar enchendo o corpo de magnésio e você ficar estressado. Tem que achar que vai dormir bem. Tem um cientista que estuda sono, assim, que é o, eu acho que ele é a grande referência, agora não escapou o nome dele, acabou de fazer uma... mas... Matthew Walker, será? Isso, Matthew Walker. Ele fez uma série, né? Com o Humberman, de quatro episódios só sobre sono. E ele é incrível, assim, escutar, ele é um néctar, né? O cara sabe tudo de sono, de cabo a rabo. E ele fala assim, gente, suplemento pra sono, legal, é bom, mas o que faz ter um bom sono é um bom dia. O seu sono é o resultado de um dia inteiro. Quando eu escutei, porque a hora que chegou nos suplementos, eu já, né? Não, agora o Matthew Walker vai falar de suplementos. Já peguei papel e caneta, ele... É... Eu falei, nossa, é verdade, né? A gente projeta uma salvação mágica no suplemento, só que não tem, né? É o dia a dia, é a rotina diária, não se estressar ao longo do dia pra ter o nível de cortisol adequado quando for entrar à noite. Não tem segredo. A pessoa passa a pinel o dia inteiro brigando com todo mundo no telefone, e chega a noite e fala, não, vou tomar o meu magnésio. A pessoa fala, não, gente, economiza o seu dinheiro, não compra o magnésio, assim, enquanto você não se estressar, né? É... É... É realmente o bolo, ele é feito no dia a dia, né? É, eu acho que o magnésio pode te ajudar a meditar pra te ajudar a dormir melhor. Então, pense num suplemento pra te ajudar a melhorar seu hábito. Uhum... Isso. Então, ele não vai fazer a mudança, ela vai te dar um suporte pra você fazer a mudança. Com certeza. Com certeza. Bom, meu amigo, você quer trazer mais um tema? Pessoal, vocês colocaram várias perguntas, nós estávamos aqui empenhados em linhas de raciocínio, não conseguimos responder tudo. Eu acho que uma pessoa falou de doenças autoimunes, ela falou da questão do Hashimoto, eu acho que é muito interessante, não é isso? É, autoimune também, é um lugar que a medicina moderna patina tanto, cara, tanto, porque, ah, é anticorpo... Não, e aí, o que que acontece? Não, tem a doença autoimune, então a gente cria um anticorpo contra o anticorpo. Aí você fala assim, puta, e é isso? São medicações caríssimas, estão causando um buraco no SUS, no sistema de saúde, porque as pessoas estão cada vez com doenças mais, mais doenças autoimunes e usando medicações mais caras, para onde vai? Vai, o governo vai entrando para o buraco. Qual que é a questão? A doença autoimune, gente, muitas vezes tem vários mecânicos, né, vários processos fisiológicos, fisiopatológicos, mas o que acontece é dentro do intestino, se o intestino fica poroso por um processo inflamatório de desbiose, disso que a gente estava conversando, o intestino abre, chama liquid gut syndrome, é síndrome do intestino poroso, e começa a entrar alimento mal digerido, pedaços de proteínas de bactérias, que chamam lipopolisacarídeos, entre outras, que ativa o sistema imunológico contra aquelas coisas, e esse mesmo anticorpo que ataca esses resíduos, vai atacar tireoide, vai atacar outras coisas. É muito importante, então, você fazer uma alimentação que vai ajudar a fechar esse intestino e ele ficar direitinho. Dentro do Ayurveda, isso é a hora que os doshas começam a agravar no trato digestivo, caem na corrente sanguínea e depois vai ativar, vai atacar os tecidos, vai sobrecarregar os tecidos. Então, é muito importante esse tratamento do intestino e muitas vezes o intestino é bagunçado pelo emocional. O Gut-Brain Axis é isso, eu falei do intestino e o cérebro, mas o cérebro influencia o intestino, as emoções e tudo mais. Então, o que acontece? Tem que ter esse trabalho mente-intestino como primeiro passo para tratamento de doenças autoimunes. Ah, vou tomar o anticorpo anti-TNF? Toma lá o anticorpo, mas trata a base, a raiz do problema. Se não, você vai ficar tomando essa medicação a longo prazo e que alguns estudos já mostram que aumenta risco de câncer, aumenta risco de tuberculose resistente. Por quê? Porque você está diminuindo sua imunidade, igual tomar um corticoide em altas doses. Você está se imunossuprimindo para se proteger de você, mas com isso você está dando brecha para outras doenças virem. Então, vai na causa. Na causa de uma boa parte das doenças autoimunes, emocional e intestino. E é bonito como a gente vê o resultado desses tratamentos em exame laboratorial, né? Eu já tive assim, né, médicos convencionais falando não, a gente deve ter feito um exame errado. O exame anterior eu acho que estava errado. E eu dei risada com a paciente, né? A gente falou, não, o exame não estava errado, ele estava certo. Só que a gente tirou um fator autoimune que estava ali realmente inflamando, contaminando o corpo através de uma alimentação. Nem estou falando de algo surreal, assim, coisa simples. E a gente vê no exame, isso é muito bonito, né? Porque, às vezes, quem está escutando a gente pode achar que a gente está falando de algo um pouco, assim, né, esotérico, né? Só que, como diz Gilberto Gil, até que nem tanto esotérico assim. Estamos falando de fisiologia e bioquímica, né? Do dia a dia, realmente, de ver no exame e falar, ok, conseguimos. Ou, pelo menos, melhoramos muito, né, esses fatores. que bom, que bom. É isso que a gente quer, né? Expandir esse tipo de medicina, esse tipo de tratamento, de alimentação. Pessoal, pra quem não sabe, o doutor Ricardo é professor no nosso curso de formação. Eu tenho a honra de ter o Ri, não só como amigo, mas como professor lá no nosso curso. Ele fala essas coisas incríveis, gente, só que com mais tempo, ao vivo. A gente pode tirar dúvida. Então, quem quiser ter aula com o doutor Ricardo, entra na nossa formação. E, claro, né, quem quiser se consultar, entra aqui, gente. Quem ainda não seguiu, o Ri entra no Instagram dele, segue ele, passa boas dicas, bons posts. Atende em consultório, né, Ri? Você atende? Atendo presencial uma vez por semana em São Paulo e o resto online porque não aguento São Paulo. Eu só adoro aquela passada. É. Ainda atendo acupuntura também nesses dois diazinhos. Aguento lá em São Paulo e vou me embora. Você continua atendendo com acupuntura também? Continuo. Isso é um negócio que eu tenho até síndrome de abstinência, assim. Adoro acupuntura. Nossa. Adoro atender os pacientinhos de acupuntura. Tem pacientes que é isso, de muito tempo. É gostoso. Tem horário essa semana ainda? Acho que eu vou, depois eu te escrevo. Acho que eu tô precisando dar uma passadinha no seu consultório, tomar umas agulhadinhas. Manda. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Quem quiser vir estudar a Iurveda, escreve pra gente. Vai ser um prazer ter essas aulas lindas com o Ri. A live vai ficar salva. Vou marcar você, se você quiser, depois eu vou colocar lá. Muito bom. Bom, prazer, viu, meu amigo? Valeu. Poder conversar com você. Muito bom. Um grande prazer. Sempre. Espero que vocês tenham aproveitado esse conhecimento incrível do nosso doutor Ricardo. Valeu. Valeu, pessoal. Fiquem bem. Valeu, Ri. Valeu. Beijo, gente. A Maíra perguntou aqui, fala do curso que vão dar. Eu já falei, Maio, mas eu vou repetir pra quem não pegou. A gente vai voltar a dar um curso de formação presencial de Iurveda em São Paulo, um final de semana por mês. E a gente tem um grupo de professores incríveis, uma equipe maravilhosa, maravilhosa, da qual o doutor Ricardo faz parte, a Carol, que eu fiz a live ontem. Eu vou fazer uma série de lives com os professores. E é um curso muito gostoso, um final de semana por mês, que a gente curte, faz yoga, estuda bastante a Iurveda, faz as preparações medicinais com as plantas, com as ervas, estuda a fisiologia, a bioquímica. Então é um final de semana bem, 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 bem preenchido. É muito gostoso. A gente sai muito preenchido. É um final de semana que é um final de semana de formação, que a gente estuda mesmo a Iurveda, mas tem um preenchimento interno. Tem uma nutrição. Então, quem quiser vir, vem, que vai ser maravilhoso. Tá bom, pessoal? Um prazer ter vocês aqui com a gente. Fiquem bem. Até a próxima terça. Teremos convidados muito especiais nessas próximas lives. A Raquel que entrou aqui vai vir para uma live também. Professora de yoga. É isso. Pessoas muito queridas, muito especiais, que eu tenho o prazer de estar junto, a honra de estar nesse caminho. Elaine, escreve para a gente no inbox, manda um inbox para a gente, que a gente vai a gente te passa todas as informações. Tá bom? Vai ser um prazer te receber. Legal, pessoal. Fiquem bem. Até a nossa próxima live. Bom feriado. A gente se fala. Tchau. Beijo. Beijo.